Para ver melhor, amigo, use o coração Enxergar o que é belo sem ousar a visão Pare pra escutar que no silêncio há uma canção Deixa bater no peito o tambor da vibração Dizem que não podemos, nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Nosso corpo fala, preste muita atenção Não precisa palavra pra comunicação Tantas são as formas de cruzar a imensidão Demonstrando pro mundo nossa superação Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Um pouco de carinho e de bondade Pra ver que a diferença é o que nos une de verdade E mesmo sendo assim ou sendo assado O amor se multiplique, se espalha por todo lado Para ver melhor, amigo, use o coração Enxergar o que é belo sem ousar a visão Pare pra escutar que no silêncio há uma canção Deixa bater no peito o tambor da vibração Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Nosso corpo fala, preste muita atenção Não precisa palavra pra comunicação Tantas são as formas de cruzar a imensidão Demonstrando pro mundo nossa superação Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós Somos especiais, quase super-heróis Diretoria da Lingóstica Não expertise, quase super-heróis Quem disse que não podemos, nunca duvide de nós